Olá pessoal, sejam bem-vindos! Vamos dar sequência aqui, não sei até quando, na nossa série de vídeos sobre a novela Gênesis. Primeiro eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, corre ali no outro canal, dá uma pausinha aí, vai lá no outro canal Viagem Música e Humor, se inscreve lá, tá crescendo, já tô com 84, 86, alguma coisa assim, por aí. Já tinha inscrito ali, pra um milhão falta pouco, mas então vamos lá. Eu falei assim, por enquanto, não sei até quando, você sabe por quê? Porque cara, de super produção a novela tá meio que deixando a desejar, sabe? Um enredo muito bosta, sabe? Cara, tava ficando boa a novela, eu tava gostando inclusive, eu já falei pra você, Eu gosto de algumas produções da Record, sabe? Aquela, é... Qual é uma que eu assisti que eu gostei pra caramba, foi... Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida, achei muito legal, sabe? Aí aquela novela, Jesus, eu já não gostei, sabe? Eu vou te dizer por quê. Aquele ator, é um excelente ator, que interpretou Jesus, só que ele não cola naquele papel. É, o cara, a gente sabe que Jesus provavelmente não era cabeludo e tal, era barbudo. E... Mas aquele ator das costas, dessa largura, sabe? Aqueles bração, assim... É, o cara, sei lá, não vira, não encaixou como Jesus, sabe? Não ficou muito legal. E aquele tinha um demônio ali, que é um zero à esquerda, é um demônio que não soma, sabe? É um... E além de tudo, não é bíblico, porque não existia aquele tipo de coisa ali. E o mesmo tá acontecendo com essa novela, sabe? A novela até que tá indo mais ou menos, boa, sabe? É fraquinha, assim, o enredo é fraquinho. Ah, as filhas roubando leite de cabra pra tomar... Sabe aquela coisa? Ah, achou uma jazida de pedra lá e o cara ficou rico. Mas a Bíblia diz que quando Abraão, ou Abrão, saiu de Arã, rumo a Canaã, ele tava quebrado. Ele tava mal das pernas. E como ele saiu rico... Quer dizer, umas histórias meio cabulosas que eles tão colocando ali. Mas tudo bem. A novela tava ficando boa, porque aquele Lúcifer lá, aquele diabo, não tava ali. E agora entrou o cara de novo, voltou. E agora ele voltou atuando na novela, sabe? Que antes era só uns flashzinhos, ele fazia uma mandinga aqui, uma coisa que qualquer ser humano pode fazer. Não precisava colocar aquele Lúcifer. Mas querem justificar a existência desse sujeito de qualquer forma, sabe? E o pior que é o seguinte, é eles começam a desconstruir o que tá na Bíblia. Porque na Bíblia não cita Lúcifer matando ninguém, Lúcifer falando com as pessoas. Não existe isso de Lúcifer. E lá, ó Abraão, faz isso, ó fulano, deixa eu... Não existe isso na Bíblia. E os caras querem colocar... Não, tudo bem, eu sei que eles querem colocar personagem, mas coloquem outros personagens. Tipo assim, a mulher de Ló, que na Bíblia era só mulher de Ló. Agora ali eles já colocaram a mulher toda espalhafatosa, fazendo merda o tempo todo. Pra quê? Pra justificar o fato de depois ela ser transformada em Saulo, mais pra frente, né? Então eles colocaram a mulher já, tipo assim, digamos de má índole. Pra, digamos que aí Deus já vinha irritado com ela há algum tempo e fulminou ela. Mas assim, isso é válido. Agora é colocar a Lúcifer pra matar com a espada mágica, sabe? E daí ele tá lá no meio do povo, junto com Abraão ali. Quer dizer, eu tava até pensando o seguinte. Pô, na verdade esse Lúcifer já fez mais coisa do que o Deus de Abraão. O Deus de Abraão o que que fez? Falou pra ele e pra Canaã, que ele vai ser o dono de tudo, a coisa toda ali. E o que mais que fez? Nem pra avisar, falar assim. Ó, Abraão, tem um sujeito aí que ele é meio do mal. Ó, não funfa não, esse cara aí. Tesoro? Mas não, nem isso. E o cara tá lá fazendo as cagadas. Aí usaram ele pra fazer o... Descobrir a cara de Sarai pro rei ver, né? E querer pro rei entrar a ela, né? Essa história começa a pular lá na frente, né? Porque a história é muito engraçada. Bom, eles não vão contar assim, né? Mas é aquele rei lá. Então tá chegando a hora. Então ele descobriu a cara, né? Fez aquelas mágicas, sabe? Cara, não precisava fazer aquilo. Eles poderiam colocar um menino ou alguém pra ir lá e puxar aquele pano da cara de Sarai. Eles poderiam colocar outra pessoa. Aquele povo que Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, sei lá, teria matado ali quando eles chegaram naquela região. Onde encontraram o suposto Satanás lá. Pra quê? Quer dizer, colocaram uma matança assim, meio sem perna e cabeça. Coisa que não faz sentido nenhum na novela, sabe? Ah, o cara matou todo mundo e ficou ali se fingindo de bonzinho. Cara, ele poderia ter fingido lá sem ter que matar ninguém. É uma história assim muito... Sabe? Muito pica-pau, perna longa. Não, isso aí é mais engraçado, sabe? Tá bosta a novela. Tá merda, sabe? Principalmente aquela parte. Aí rolou ontem um casamento lá, né? Aí você imagina a novela toda em torno de um casamento e de uma filha virgem que vai doer, não vai doer na primeira vez. E tipo assim, um casamento, um capítulo inteiro em torno de um casamento de pessoas praticamente desconhecidas. Porque esses personagens entraram agora na novela. Sim, eu sei que eles assim como Lúcifer não existem, são personagens que não existem, biblicamente. Que Lúcifer também não existe biblicamente, sabe? Não existe essa figura, nem na Bíblia ali. Não existe isso. Isso foi um erro de tradução lá da Estrela da Manhã e tal. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos. E posso voltar a falar se alguém quiser. E já desafiei as pessoas a me mostrar onde a Bíblia diz que existe um personagem, um ser, uma entidade, uma divindade, sei lá, para o nome de Lúcifer. Não existe isso na Bíblia. Foi um personagem criado e daí veio aquela história, né? Que uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Na verdade a gente sabe que não, né? Que uma mentira pode ser dita milhões de vezes e ela vai continuar sendo uma mentira. E é o que acontece com essa história toda aí. Resumindo, aquele cara, ele não soma, ele consegue estragar a novela que já não vai lá grandes coisas, né? A novela já não está lá grandes coisas porque a produção, superprodução, não está sendo a superprodução. Até que figurinos, locais aqui no Paraná, inclusive alguns deles, muito bacana e tudo. Mas tem que ter um enredo, uma história e a história tem que convencer. Não é que a história, olha lá, olha lá, olha lá o bandido, vamos lá, vamos lá. Aí o bandido, ah, me viram, me viram. Sabe aquela coisa muito, muito amadora, sabe? Muito amadora mesmo. Ah, pedi desculpa aqui, está rodeado, é roupa aqui que a patrulha está lavando roupa. Mas é assim mesmo. A gente mora em apartamento pequeno, a coisa é assim, tem que aproveitar os espaços. Bom, então tá, o que é que vai acontecer? Sarai já foi levada à presença do rei. Todo mundo sabe que Sarai, naquela época, ela tinha mais de 60 anos, né? E Abraão também já era idoso. Aí o que é que acontece? Ali eles estão meio que distorcendo a história pra parecer diferente, mas não. Abraão ficou com medo de ser morto pelos caras e ofereceu ela pra ele como se fosse irmã. E ali eles estão colocando que era o rei que tomava por esposa e vai por aí. A história deles, claro, eles vão amenizar. E a gente sabe que Deus, né, não gostou dessa história, vai punir, né? Vai punir quem? O rei, não Abraão e nem Sarai. O senso de justiça dele é brabo, né? Cara, o senso de justiça dele é complicado, né? Mas ele vai punir o rei. Por quê? Porque o rei pecou por tomar, tomar a mulher que era casada e que tinha marido. Mesmo que ele não sabia disso, ele foi enganado. Ele foi enganado duas vezes, né? Ele tomou no rabo duas vezes. Porque uma que foi enganado, tomou no rabo assim, porque Sarai, né? Gente, cara, isso que era muito bonito, mas com 60 e tantos anos, ela não seria mais... Essa coisa assim, né? Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui. E outra porque Deus foi lá e tomou no rabo dele porque ele possuiu a mulher que não era dele, a mulher que era casada. Só que com isso, em troca disso, Abrão obteve bens, posses, jumentos, cordeiros e uma caralhada de coisa lá. Então, ou seja, foi uma troca justa, né? A mulher pôs uns bens aí. Por que ele pegou esses bens? Porque ele estava quebrado. Ele saiu de Arã quebrado e pegou deserto lá fudido e quebrou as pernas ali. E tá, mas ele saiu bem dessa situação, né? Que aí Deus pegou e cessou de as pragas que ele tinha mandado pro rei lá, né? Quando o rei devolveu a esposa de Abrão. E Abrão, né? Pegou ela de volta. E só que essa história se repete. Ele oferece ela pra um outro rei mais pra frente. Mas vamos ver se eles vão chegar lá nessa história. Aí o que é que vai acontecer? Eles vão ficar bem na foto, né? Ló também vai ficar bem na foto. E aí onde Abrão vai chamar Ló pra separar ali as coisas. Porque pra que um não cresça o olho, embutuca o olho pra cima do que é do outro, né? Então eles vão separar. Cada um vai pra um canto. Aí onde Ló vai pra Sodoma. Onde acontece aquela história toda que nós vamos chegar lá. Cara, eu espero que a gente chegue lá, que eu chegue lá junto. Porque a novela não tá valendo a pena assistir, sabe? Tá muito ruim. Porra, eu queria tanto assistir. Queria que fosse mesmo aquela superprodução. Aquela novela boa. Aquela novela com histórias, sabe? Umas histórias bacanas, sabe? Mas não, mas é uma história muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Mas eu vou tentar assistir aqui pra ir passando pra vocês e falando. Enquanto isso, como você sabe, mudou os personagens todos ali. Tem um pessoal casando ali que eu nem lembro o nome ainda de quem é quem. Tem aquele cara chantageando a mulher lá. Aquele das duas facas lá, da cara arriscada. Tá bem? Que é um outro zero à esquerda ali. Bom, mas aquele pelo menos dá emoção. E é real, né? Você sabe que é um personagem real. Bom, eu sei que é complicado. Eu sei que aquele satanás ali, aquele Lucifer, só tá atrapalhando a novela. Mas fazer o quê? Os caras acham que é aquilo que dá emoção. Não é que eles acham. É que eles querem colocar o cara como existiu mesmo. Como ele era o responsável por tudo, sabe? Como se o ser humano próprio não fosse capaz de fazer merda por si só. Bom, pessoal. Mais uma vez, reforçando aqui. Vai lá no outro canal. Se inscreve lá. E volta pra cá. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Por hoje é só. Um grande abraço. Fiquem com os deuses. Beijo. Tchau.